Fala rapaziada, tudo beleza? Então, nesse vídeo aqui eu vou tentar ensinar vocês a mandar uma manobra chamada Inverted Yow Track, né? Que é essa manobra que vocês viram no início do vídeo. Então, no que que consiste o Inverted Yow Track? Basicamente você chegar do lado de uma árvore ou de algum outro obstáculo, virar o drone de ponta cabeça, né? E fazer um movimento que ele dá a impressão que você está dando ali uma fração de órbita em volta dessa árvore, né? Só que ele ponta cabeça, né? E você segue no voo. Então, como que faz para mandar essa manobra? Bom, primeira coisa, você vai começar treinando ela na árvore mais alta que você conseguir, né? Árvore ou torre, sei lá o que que você vai tentar. Quanto mais baixo for o teu objetivo ali, mais difícil de mandar essa manobra, tá certo? Claro que você vai começar treinando ela no simulador, não precisa nem falar, né? Bom, então imagina que aqui você tem a sua árvore, você está vindo com o drone aqui, você vai dar uma boa de uma aceleradinha, né? Um punch ali e vai virar 180 graus no eixo do pitch. Assim, eu gosto de virar para trás esse 180 graus, mas todas as outras pessoas que eu vi mandando essa manobra, eles viram para frente. Eu não consigo fazer para frente, tenho mais facilidade fazendo para trás. Enfim, isso varia de pessoa para pessoa, né? Você treina ali do seu jeito, como você achar que é melhor, você faz. Mas enfim, você vai virar 180 graus no eixo do seu pitch. E nessa hora, né? Quando você estiver do ladinho ali da árvore com o drone de ponta cabeça, você vai colocar HOU e YAU, que daí ele vai dar essa impressão que está dando essa fração de órbita em volta da sua árvore, né? E para sair, né? Mas eu acho mais fácil você dar meio pitch ali e ajeita com o YAU para você seguir na manobra, certo? Bom, quando você manda a manobra, o HOU tem que ser para o mesmo lado do YAU, certo? Vamos para o campo ver como é que funciona essa manobra na prática, beleza? Bom, pessoal, só lembrando aqui que eu piloto no modo 1, tá? Então quer dizer que o meu HOU e o meu acelerador estão do lado direito e o pitch e o YAU estão do lado esquerdo. Bastante gente aí se confunde e tal. Mas vamos aí tentar mostrar essa manobra. Tem uma árvore ali na frente, mais alta e tal, que ela fica mais fácil para dar essa manobra. Vamos pegar uma distância boa aqui, ó, para a gente tentar fazer. Então vamos lá, acelerou. Vamos tentar de novo, então. E mais atrás. Acelerou, virou, HOU, YAU. Você tem que cuidar na hora de sair da manobra, porque se esperar muito, você capota o drone. Tá? Vamos lá, acelerou. HOU YAU. Beleza, pessoal? Então eu acho que é isso, né? Então é isso, rapaziada. Espero que você tenha gostado aí dessa manobra. Fala o que você achou aí nos comentários. E a gente se vê na próxima, beleza? Falou! E aí E aí Tchau.